Conforme passa a chamar o item de número 10, processo 48.528.85.2012.19 Autorização para o ajuizamento de demanda judicial pela Procuradoria Geral da ANEL com o escopo de reparar a lesão sofrida pelos consumidores diante da existência de dano e de conduta culposa de concessionários de instalação de transmissão em atraso, tendo como partes interessadas no processo a ANEL e os consumidores de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romildo Dizete Rofino. Na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de junho de 2012, a diretoria da ANEL decidiu, entre outras, aprovar os procedimentos que deverão ser observados para que uma usina geradora de energia elétrica receba a certificação da ANEL que encontra em condições de entrar em operação comercial, mas que não pôde gerar em virtude do atraso das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, chamada ICGs. E estabelecer que há usinas vendedoras do 2º leilão para a contratação de energia de reserva, realizada em 2009, conforme edital número 03-2009, que forem consideradas aptas a entrar em operação comercial, farão jus ao recebimento da respectiva receita fixa, de acordo com a subclauso 5.12 do contrato de energia de reserva. Em 25 de junho de 2012, a Superintendência de Estudos do Mercado 100 consultou a Procuradoria-Geral sobre a possibilidade e oportunidade de ANEL ingressar em juízo contra as concessionárias responsáveis pela construção das ICGs, quais sejam Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesf e Transmissora Delmiro Gouveia, de forma a obter a ressarcimento por perdas e danos por elas causadas aos consumidores, destinando a indenizações à conta de energia de reserva. Em 7 de agosto de 2012, a PGE, por meio de parecer 1429, ratificou o entendimento de que o atraso na transmissão e consequente percepção de receita fixa pelos geradores configura efetivo danos aos consumidores que são quem suportam o pagamento da referida receita. Por fim, recomendou que a diretoria da agência autorize o ajuizamento de demanda judicial pela PGE com o escopo de reparar a lesão sofrida pelos consumidores. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 429 de 2012, opinando no sentido de que as condutas das transmissoras causam danos aos consumidores de energia elétrica, danos que ensejam reparação pela via judicial. No entanto, a Procuradoria sugere à diretoria, caso a diretoria entenda pela oportunidade e conveniência da interposição de ações judiciais, que oriente as áreas técnicas a fazer um levantamento de todas as autorgadas que se enquadrem na mesma situação, encaminhando tudo à Procuradoria, para que o manejo da medida judicial alcance também tais agentes, em observância ao princípio da isonomia. Então, o atraso das instalações de transmissão e suas consequências. O atraso de entrada em operação comercial das instalações de transmissão impede o escoamento da energia produzida pelas usinas e, de acordo com o SER, este fato não exime a Câmara de Comerciosação de Energia Elétrica de realizar o pagamento da receita de venda prevista no contrato. Segundo os cálculos da SEM, o atraso das ICGs Acaraú II, Igaporã e João Câmara, de responsabilidade da CHESP, representa um ônus aos consumidores de energia de reserva de mais de R$ 370 milhões, em valores referidos a abril de 2012. Afora, os impactos decorrentes do atraso da SEP-102 de responsabilidade da TDG. A Resolução Normativa 63-2004 prevê a possibilidade de imposição de penalidade para a empresa transmissora em mora. Contudo, não há previsão para o ressarcimento ao consumidor em razão desse dano. Em seu parecer, a Procuradoria salienta que a responsabilidade civil é composta dos seguintes elementos. Um, conduta do agente, dois, dano e três, nexo de causalidade. Ressalta ainda a PGE que aquele que causa dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito devendo repará-lo. Isso está previsto lá no artigo 186 do Código Civil. E que a indenização mede-se pela extensão do dano. Também previsto no artigo 944 do Código Civil. Observa-se, no presente caso, que a conduta das transmissoras causa um dano aos consumidores, razão pela qual o ajuizamento da demanda judicial é medida que se impõe. Que, na verdade, o meu voto está na linha de autorizar essas ações específicas que decorrem daquele processo, no caso da CHESF e da TDG. Mas entendo pertinente a sugestão da Procuradoria. E se os diretores concordam, eu vou fazer o ajuste aqui no meu encaminhamento. para que seja feito esse levantamento de ordem mais geral, mais ampla. E também para que seja encaminhada a Procuradoria para tomar a mesma providência em relação a outras situações similares. E, doravante, também já manter a Procuradoria informada de ocorrência de situações similares, para que ela adote o mesmo procedimento. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por autorizar o ajustamento de demanda judicial pela Procuradoria-Geral da ANEL, com o escopo de reparar a lesão sofrida pelos consumidores pelo atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão, aí de um modo geral, caráter geral, e, em particular, em especial, esses casos aqui é contemplado no meu voto, porque esse já tinha sido objeto daquela decisão anterior, ou seja, da instalação de transmissão de interesses exclusivos de centrais de geração para conexão compartilhada, ICG, responsabilidade das empresas Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chessi e transmissora Delmiro Gouveia, SATDG. É o voto. Ok, em discussão? Acho que com esse acréscimo aí, acho que é importante mesmo, que é o após-geral, né, para todo mundo aí, acho que bem colocado pela Procuradoria. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O adjeto decidiu por autorizar o ajustamento de demanda judicial pela Procuradoria-Geral da ANEL, com o escopo de reparar a lesão sofrida pelos consumidores pelo atraso de entrada em operação comercial de instalações e transmissão de interesses exclusivos de centrais de geração para a conexão compartilhada, e CG, sua responsabilidade da Chessi, para o serviço do governo e outras empresas que, porventura, ainda estejam em atraso relativo a esse tipo de empreendimento. Obrigado. 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 Obrigado.